A gente vai escapar dessa velha A gente vai escapar dessa velha O Gwen, deixa eu falar Hoje a gente vai fugir da Gwen Então bora lá Bora lá Não precisa escapar dessa velha A gente precisa escapar dessa velha né? Deixa a gente fugir Essa velha ela é louca Ai Meu Deus, o taco de beisebol dela tá ali A minha amiga tá correndo bem lenta Quando o taco dela saiu Então bora pegar Meu Deus Amiga, não sei porque Olha o carro dela Olha o carro deles Olha o telhado Olha a sua casa Olha a roupa dela Minera, correge SIIIIIIII Menino Menino Eita Meu Deus, bora pra dentro Pra dentro da casa da Gwen Vamos aqui Vamos aqui AHHHH Ihhh Ihhh Eu peguei Porra Eu devo usar a Gwen Ela me assortou Primeiro, segundo Segundo O 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